Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do ano aqui no canal galera Ah moleque, sim, hoje é terça-feira galera, dia 3 de janeiro de 2017, o primeiro vídeo do ano tá entrando aqui no canal E eu queria dizer cara, que eu passei um réveillon, um final de ano, um final de semana épico Junto com meus amigos aqui de onde eu moro e junto com a galera da Xtreme Gamers galera Com exceção do Bacon e do Mano14 que não puderam vir, mas estavam aqui o Mafio, o Bexlock que é o Mano Rafa e o Alezudo galera Vocês estão vendo aquele violão ali? O Ale velho, ele manda muito no violão, ele ficou tocando lá pra gente no violãozinho, cantando umas músicas Foi no final de semana épico, eu gravei galera, umas partezinhas de que vocês acompanham nesse vídeo No meu Instagram, tipo, eu postei pelo menos umas 50 vídeos por dia no meu Instagram, no meu Instagram não, no meu Snapchat, perdão É ver no Xtreme com zero galera, no lugar do O é um zero, ver no Xtreme Eu postei uns 50 vídeos no Snapchat por dia e tipo, fizeram um desafio, o Rafa galera e o Alezudo Alezudo, Plezudo, Rafa é o Bexlock, se inscreva no canal deles Eles tomaram, cara, Jack Daniels com abelha, tal, a gente tava lá e tinha umas abelhinhas voando O meu colega Charuto ia lá e pegava a abelha, aí ele comeu uma e tomou com, acho, não sei se foi com Jack Daniels não Mas o Rafa e o Ale tomaram, cara, abelha com Jack Daniels Eu gravei isso, saiu no meu Snapchat, deu visualização pra caramba Falei pra galera se inscrever no canal deles, cara, e se inscreve O canal do Mafio tá aqui embaixo, do Rafa, o Bexlock, tá aqui embaixo também E do Alezudo, o mito do violão, tá aqui embaixo galera Tio Venom, só grava com o YouTube de grande, não grava nada galera Passem no canal deles e confiram, são um canal de excelente qualidade e eles estão crescendo Eles vão ficar grandes pra caramba, é meu sonho galera, que a galera cresça todo mundo junto e unida E cara, dê uma força galera, se inscrevam no canal do Rafa, do Bexlock Passem lá e falem, vem pelo Tio Venom, tá aqui embaixo na descrição do Mano Mafio também E confiram aí como que foi um pedacinho do nosso Réveillon Obrigado a vocês galera, espero que 2017 seja igual ou melhor a 2016 Foi um ano de muitas conquistas, o canal foi bem Lançamos um livro, Pokémon Extreme, caraca, e cara, realizações de sonhos acontecendo Sonhos que estão na realidade E é isso galera, fiquem aí com um pedacinho de como foi a nossa passagem de ano E nosso final de semana épico, posso dizer que foi um dos melhores que eu já tive Vamos lá Sai da frente Parceiro você treme, esse monte tá bolado Só o Zé que estreme E pode crer que isso é ideia Eu e o Mano Bexlock já tomamos ali com uma abelha Pode crer, tô campeão Já matou mais um ali, bota aí, tô bebo agora, sangue e volta Entendeu o pilão? É mentira, tô zoando Mas a gente chega fazendo o rap que é insano Zé que estreme bolado Eles são os brabo parceiro Se inscreve no canal aí dos aliados E eu tô fazendo o meu rap improvisado Na moral, tô tranquilão E desse jeito meio brisado Mas tranquilo A gente vai até o fim Pode crer que essa porra é a mulher que consome a mim Eu gosto muito, na moral Vou até fechar o fôlego pra viajar Olha só quem chegou legal Será o Portazio? Não sei se é Mas fiz igualzinho, mané Pode crer que eu vou assim Ai na moral Vocês sonham melhor, hein mano Até o fim Se inscreve galera Aleizudo, playazudo Quem é? Eu, o Portazo Só eu, meu cedrezinho Todos introduzimos de madrugada Bota de má falou Fala de clube 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 Foi de que você tinha passado, não vimos nada Chegou o cereal de coração, os caras falam